MÚSICA Nasci artista, fui cantor, ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava Tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava Força do Destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho de seu eu, a minha filha. Uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar. Voltei novamente a cantar, mas só por amor à minha filha. Eduquei, fez-se moça, bonita. E uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez a Força do Destino, Deus levou a minha filha para nunca mais voltar. Daí pra cá, eu fui caindo, caindo, Passando dos teatros de alta categoria para os de mais baixo. Até que acabei por levar uma vaia, cantando em pleno picadeiro de um circo. Nunca mais fui nada. Nada não. Hoje, porque bebo, a fim de esquecer a minha desventura, Chama-me Ébrio. Ébrio. Tornei-me um ebre na bebida, Busco-me esquecer Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou Apedrejado pelas ruas Vivo a sofrer Não tenho lar e nem parentes Tudo terminou Só nas tabernas é que encontro o meu abrigo Cada colega de infortuna é um grande amigo Que embora tenham como eu seus sofrimentos Me aconselham e aliviam os meus tormentos Já fui feliz e recebido com nobreza fé Nada vinha ouro e tinha alcova de sítio E a cada passo um grande amigo que depunha fé E nos parentes confiava sim E hoje ao ver-me na miséria Tudo vejo em Deus O falso lar que amava e que a chorar deixei Cada parente e cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubaram o que amei Falsos amigos Falsos amigos Eu vos peço e imploro a chorar Quando eu morrer Quando eu morrer a minha campanha Nenhum mais crescer Deixai que os vermes pouco a pouco Venham terminar Este ébro triste Este triste coração Quero somente que na campanha em que eu repousar Os ébrios lobos como eu venham depositar Os seus segredos ao meu derradeiro abrigo E suas lágrimas de dor ao peito amigo